Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, em conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania. Bom, gente, a presente reunião destina-se a aprovar o programa de trabalho conjunto dessas duas comissões no que diz respeito ao acompanhamento da apuração dos fatos relativos à operação da Polícia Civil no Jacarezinho. Esse acompanhamento vai ser um acompanhamento que nós vamos deliberar as datas das reuniões e as pessoas que serão, que participarão das oitivas para nos esclarecer na visão de todos os envolvidos, como foram os fatos relacionados à presente operação. Eu queria agradecer a presença e consignar a presença dos deputados Marcelo do Seudino, doutora Marta Rocha, Márcio Galberto, Dani Monteiro, eu, delegado Carlos Augusto... Deixa eu ver aqui o que eu não tenho. Desculpa, pessoal. Está faltando alguém, Jac? Por hora são esses carros. Obrigado. Desculpa. Eu convido a deputada, eu vou pelo regimento, eu presidiria a reunião, mas eu acho delicado a minha parte, já que o trabalho é em conjunto, nós dividirmos a presidência e é com muito prazer que eu convido a Dani Monteiro, a deputada Dani Monteiro, para durante, no transcorrer da comissão da comissão dos trabalhos, ela sempre dividir as presidências comigo, a presidência comigo, perdão, para que a gente possa fazer uma coisa mais em conjunto do que já está sendo. E agradecer todas as suas, todas as suas falas comigo, enfim, a sua educação comigo no telefone, presencialmente e de toda a sua equipe. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado. Bom, convido a deputada Dani Monteiro, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Unidade Cidadania, para fazer a sua fala de abertura. Obrigado, presidente e deputado Carlos Augusto. Bom dia aqui a todos os outros deputados, deputada, deputado Marcelo do Seudino, deputada Marta Rocha. Saúde também às assessorias. E quero demonstrar, expressar bastante felicidade com hoje a gente está fazendo esse espaço conjunto e está construindo um grupo de trabalho que tem um plano que é bastante totalizante, que é bastante diversificado. Eu acho que em um momento muito duro que o nosso Estado do Rio de Janeiro vive, de crescência de violência, a gente ter o fortalecimento das instituições do Estado, a partir da sua atuação em sinergia, uma atuação que tente aprofundar o debate. acredito que é o que a gente mais precisa nesse momento. Precisamos fortalecer as instituições para fortalecer a garantia de direitos para todos e todas, sejam os nossos servidores, trabalhadores do nosso Estado que prestam serviço à população, seja a nossa população também. Então, fico muito feliz, Carlos, também de ter, ao longo desse período de elaboração do plano, ter contado com o seu apoio, com o apoio também de sua equipe, pois acredito que a gente conseguiu entregar agora um plano para apreciação de todos os deputados, deputados da Secretaria, e ter conta de aprofundar o debate do modo qualificado, do modo a realmente a gente ter aqui, enquanto alerje, não com um poder investigativo que não nos cabe, não tentando dar conta de resolver todos os meandros, mas se atendo ao que é a nossa função, que é o de atendimento à população e de formulação de políticas públicas a partir da reunião, da junção dos diversos atores sociais. Então, acredito que a gente está cumprindo com a nossa vocação enquanto poder legislativo, e isso fortalece o entendimento do que aconteceu não apenas no Jacarezinho, no dia 6 do 5, mas o que acontece no nosso Estado como um todo. As áreas mais vulnerabilizadas do nosso Estado, que têm IDH mais baixo, que têm menos direitos sociais garantidos, são justamente as mais violentas, seja pelo controle das organizações criminosas, seja pela atuação e inserção do Estado nesses territórios. Então, acredito que a gente pensar a segurança pública a partir de diversos temas, pensando com a garantia de outros direitos, a segurança pública como algo inerente à vida das pessoas também, a garantia do direito à cidadania, do direito ao convívio em sociedade, é o que nós queremos avançar com esse plano. Eu estou feliz, Carlos, acho que você vai conduzindo aí, eu vou também aqui na medida do possível fazendo junto, que a gente vai fazer como a gente tem feito até aqui, construindo esse plano, com sintonia, com harmonia, com conversa e com muita tranquilidade. Então, vai lá, presidente Carlos Augusto, conduza aqui os trabalhos, e estarei com você acompanhando e também conduzindo os trabalhos como presidenta da Comissão de Direitos Humanos. Obrigado, Dani. Obrigado. Antes de abrir a palavra, eu vou fazer diferente, eu vou abrir a palavra aos novos deputados, já que a doutora Marta Rocha tem que se ausentar 10h25 em uma outra reunião, que previamente ela não já havia falado. Então, eu vou abrir a palavra aos deputados. A doutora Marta Rocha, a senhora gostaria de fazer uso da palavra? Bom, bom dia a todas e todos. Eu quero cumprimentar os meus presidentes, Dani Monteiro e delegado Carlos Augusto, cumprimentar o deputado Marcelo de Seu Dino, deputado Márcio Gualberto e todas as assessorias presentes nessa reunião. Acho que, presidente, do primeiro momento da nossa fala, não pode ser outro a não ser elogiar a condução desse tema, tanto pela parte da presidência da Comissão de Segurança, quanto pela parte da presidência da Comissão de Direitos Humanos. Eu me sinto particularmente confortável porque integro essas duas comissões. Então, isso demonstra a nossa capacidade de diálogo, a nossa capacidade de olhar para frente, para o futuro, e de buscar uma solução que alcance o interesse da população e não o interesse individual dos nossos mandatos. Então, fica aqui, antes de mais nada, os meus parabéns à vossa excelência, deputado, delegado Carlos Augusto, e também a vossa excelência, deputada Dani Monteiro. A segunda questão é que eu percebo que o objetivo, como foi dito aqui na abertura da reunião, é a apresentação de um plano de trabalho, um plano de trabalho que foi construído pelas duas comissões, que têm como finalidade ouvir todos os segmentos, não só o segmento da comunidade, mas também dos policiais, lembrando aqui que nós também tivemos um policial alvejado e vítima fatal dessa operação. Acho que é unânime para todos nós que não há o que se pensar em comemorações, mas precisamos enfrentar esse problema que, sem dúvida nenhuma, interferiu a própria estrutura aqui das ações do governo do Estado. E eu sempre digo, sabe, delegado Carlos Augusto, que nós devemos pensar num plano de segurança pública, talvez seja isso. Não é justo nem cobrar dos policiais, como também não é justo esquecer a dor das pessoas da comunidade. Então, eu acho que esse é o grande desafio e acho que essas duas comissões vão responder de uma forma muito efetiva a esse grande desafio. Então, eu preciso me ausentar às 10h25, porque presido a CPI da Intolerância Religiosa, mas deixo aqui o meu voto, acompanhando aqui a decisão das duas presidências no que se considera nesse plano de trabalho. e, portanto, o meu voto favorável ao plano de trabalho elaborado aí pelas duas presidências. Muito obrigada. Sim, e parabéns mais uma vez a vossas excelências. Eu vou, após as falas dos queridos amigos deputados, obrigado, doutora Marta Rocha, pelas palavras, vendo a senhora que já me chefiou. Muito bom ouvir isso, muito obrigado. Até hoje chamo de chefe, né? O pessoal outro dia virou para mim aqui na Alerta e falou assim, o que você chamava de chefe? Eu falei que ela foi chefe de polícia. Eu não gosto de nome secretário, entendeu? Então, chefe de polícia. Até em músicas cantam chefe de polícia, né? O chefe da polícia pegou o telefone e mandou avisar. Foi o primeiro samba. Que nasci nelando. Mas, olha, é delicioso ser chamada de chefe. Muito obrigada. O chefe dá para o Martim da Vila. Pelo telefone mandou me avisar. Aqui na Carioca, aqui na Carioca, aqui na Carioca tem... Olha só. Eu vou passar a palavra aos novos deputados, depois eu vou passar a palavra à nossa outra presidenta, Dani Monteiro, para que ela possa ler toda a cronologia, perdão, o cronograma dos trabalhos. Lembrando que, quando a Dani for fazer a leitura, eu vou pautar que todas as nossas reuniões, as nossas oitivas, eu vou antecipar isso aqui, deputados, antes das suas falas, para que a doutora Marta tenha ciência, é importante ela ter ciência, faça a sua experiência, que todas as nossas oitivas, eu vou ver se também aprovo isso, lógico, sejam acompanhadas, sejam convidados, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Polícia Militar, Secretaria de Polícia Civil, representantes que possam acompanhar, os sindicatos policiais, sindicatos delegados, enfim, as instituições, de alguma forma, tenham interesse nesse trabalho conjunto, que elas possam acompanhar, e, no caso, fazer uso da palavra, na ocasião oportuna. Então, eu vou passar a palavra, algum deputado gostaria, por favor, de se manifestar, de fazer uso da palavra? Bom dia, presidente. Eu, primeiramente, quero aqui agradecer a Deus a oportunidade, dizer da satisfação de estar com os novos deputados, meus amigos, meus parceiros aí, parabenizar a condução dos senhores, tanto seu quanto da Dani. Eu acho que o mais importante é o equilíbrio. E quando se fala em duas comissões que dizem ser antagônicas, direitos humanos, segurança pública, mas, na realidade, antagônicas são as pessoas que, às vezes, estão presidindo, estão conduzindo cada comissão, é que faz com que isso aconteça. Mas vejo vossas excelências aí, realmente, fazendo um trabalho sensacional. E eu estou aqui pronto para ajudar e somar para o foco principal. A população e os nossos policiais também são os nossos focos, é o nosso foco também, porque precisamos também dar seguridade também tanto à população quanto aos policiais também. Das cobardias que acontecem com ambas as partes muitas vezes. Então, eu quero aqui me colocar e parabenizar as vossas excelências aí. Obrigado, Marcelo. Prazer te ouvir, meu irmão. Algum deputado, mais algum deputado gostaria de fazê-los dar a palavra? Bom, nenhum deputado se manifestando, vou passar os trabalhos, seguir os trabalhos e vou passar a leitura para a presidência para a Dani Monteiro, lembrando que isso vai ser o nosso cronograma, a quantidade de pessoas. E quando nós dividimos, nós dividimos as oitivas para que elas não se tornem cansativas, para que as pessoas possam acompanhar e que nós possamos, logicamente, ouvir as pessoas na sua inteireza, que elas não fiquem tolidas. Então, nós dividimos as audiências, as reuniões. Por exemplo, a primeira se ficaria entre 14 a 18 de junho, depois 21 a 25 de junho, a outra reunião. Respeitando o recesso, depois de 28 de junho a 2 de julho, e por assim vai. Eu vou pedir a Dani Monteiro que conduza os trabalhos na qualidade do presidente, por favor, Dani. A palavra é sua. Obrigada, deputado presidente Carlos Augusto. Então, aqui conduzindo na presidência dos trabalhos, eu irei ler o plano de trabalho das escutas temáticas, que a gente foi dividindo e pensando a partir de grupos da sociedade e como que a gente organizava em dias separados até para... Opa, salve! Registra que a presença do deputado Carlos Mink, meu vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, é comestre. Bom dia, Daniela. Dani Monteiro, bom dia. Bom dia, Viviane. Bom dia, delegado Carlos Augusto. Bom dia, Marta Rocha, querida. Quem mais tem de deputado aqui? Tem Marcelo do Seudino também. Ah, o Marcelo do Seudino. Bom dia, Marcelo. Então, pronto. Então, agora, desculpe o atraso. Pô, Marcelo, vou prestar atenção. Maravilha, Miki. Você entrou na hora exata que eu estava começando a apresentar e faria a leitura... Eu já comecei perturbando. Faria a leitura do plano de trabalho, das escutas temáticas. O nosso GT misto, que foi o grupo de trabalho retirado a partir de uma conversa entre as duas comissões e a presidência da casa. Então, a ideia é que a gente faça algumas escutas temáticas divididas por segmentos da sociedade. Essa semana, do 7 a 11 de julho, é quando a gente está trabalhando o plano e apresentando ele para efetivar a aprovação da semana de 14 a 18 de junho. São as escutas temáticas com os órgãos públicos da sociedade civil organizada do Jacaré. Então, os órgãos públicos são a Clínica da Família da Região, a Creche Municipal da Comunidade do Jacarezinho, o CIEP Vinícius de Moraes, o Centro Regional de Assistência Social, o CRAS, da região, a Biblioteca Parque Estadual, que fica ali localizada na obra do PAC, entre as favelas do Jacarezinho, de Manguinhos, a Central de... o Centro Estadual de Referência da Juventude, o CRJ, a Sociedade Civil Organizada, que são movimentos e auto-organizações da região, tem o LabJaca, que é um laboratório de análise e produção de dados e narrativas, o IDPN, que é o Instituto de Defesa da População Negra, um instituto popular de advogados ativistas, a Cooperativa de Trabalhadores do Jacarezinho, a Roda Cultural Coletivo Faixa de Gaza, que é uma roda de música, rap, rimas no geral, tem também a Roda Cultural do Paquistão, que fica ali na região da obra do PAC, que houve o próximo à Biblioteca Parque, a Rádio Jacarezinho, o Portal de Favelas. Na semana, do dia 21 a 25 de julho, serão as escutas temáticas dos familiares dos presos, vitimados e afetados pela operação. Então, a Oitiva vai contar com o movimento Moleque, com o movimento Abrace uma Mãe, que foi o movimento que foi construído a partir dessa operação policial do Jacarezinho, que tem feito um trabalho de acolhimento às mães vítimas dessa violência. Há também as mães de Manguinhos e familiares não organizados no geral, que esses três primeiros são organizações, esses seriam os familiares que a gente conseguisse se reunir e trazer para esse momento. Na semana do dia 2 a 6 de agosto, escuta temática com os representantes dos trabalhadores da segurança pública. Esse também para a gente foi um ponto bem importante, que a gente conseguiu, inclusive, colocar dois dias, pensando na divisão também dos movimentos e sindicatos dos agentes de segurança pública. Então, do dia 2 ao dia 6, a gente vai ouvir o Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro, vamos ouvir também o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado, a coligação dos policiais civis, a Frente Parlamentar da ALERJ, presidida aqui pelo nosso nobre companheiro e membro das duas comissões, deputado Marco Gualberto, ouviremos também a Associação dos Praças da Polícia Militar. Na semana do dia 9 a 13, a gente trará na escuta temática especialistas e pesquisadores da área da segurança pública. Então, ouviremos a ONG Justiça Global, a UISER também, ouviremos a Criola, o LAV-UERJ, que é o Laboratório de Análise e Produção de Dados a respeito da violência no Estado, o Grupo GENI da UF, que também é um grupo de pesquisa e estudos, a Clínica de Direitos Humanos da UERJ, a Anistia Internacional, o delegado Marcelo Carregosa, o delegado Rafael Barsia. Na semana, do dia 16 ao dia 20 de agosto, receberemos na escuta temática representações do Ministério Público e da Defensoria Civil, pensando que... Defensoria Pública, perdão. Pensando que a Defensoria tem feito o atendimento também das famílias, bem como o Ministério Público tem sido responsável pela investigação e a controladoria externa da segurança. Então, ouviremos a Coordenadoria de Segurança Pública do Ministério Público, a Coordenadoria de Direitos Humanos e também o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria. Na semana do dia 23 a 27 de agosto, a escuta temática, como eu disse, trará aquele segundo momento com representantes da Secretaria de Polícia Civil e Militar, nas palavras aqui da deputada Marta Rocha e do deputado Carlos Augusto, os chefes da polícia. Então, seria o secretário de Estado de Polícia Civil e o secretário de Estado de Polícia Militar. Deputado, né, essas semanas e trabalho da escuta temática, e não sei se todos conseguiram pegar aqui pelas datas, a gente faz algumas ainda nesse primeiro semestre, a gente pausa os trabalhos por conta do recesso parlamentar da LERJ e retoma em agosto, fazendo pelo mês de agosto todo. Aí, ao final dessas escutas temáticas e, ao final do mês de agosto, entre o dia 30 de agosto e 3 de setembro, faremos a produção de relatório dos trabalhos. Lembrando que o grupo, ele consta com a relatoria aqui da nossa secretária da Comissão de Direitos Humanos, Viviane, e a nossa secretária também da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, Jaqueline. Correto, Jaqueline? Certo. Então, as duas estarão presentes em todas essas escutas, estarão relatando os trabalhos, e a presidência, a coordenação dessas escutas, se dará pelo deputado Carlos Augusto e pela minha pessoa, deputada Dani Monteiro. A ideia é que a gente divida em dias separados mesmo os grupamentos da sociedade, para a gente conseguir ir fazendo por tópico, e ir fazendo por, encaixando todos os, por assim dizer, peças do quebra-cabeça desse processo, e tem ao final, a partir de algumas longas horas de escutas, um trabalho bem densificado, uma visão bem ampla de todos os processos, que permitirá não apenas as duas comissões, mas toda a Assembleia Legislativa tomar pé, efetivamente, do que se sucedeu no Jacarezinho. Adiante, obviamente, que ao longo desse processo, nós vamos lidar com muito mais informações do que apenas a operação policial do Jacarezinho. E até para que a gente desdobre, né, desse grupo de trabalho, recomendações e um relatório oficial que tragam todo o conjunto dessas informações que teremos acesso, a ideia que a gente tenha organizado as escutas a partir muito do caso da Operação No Jacarezinho, mas que a gente, de fato, se permita refletir sobre a garantia dos direitos humanos e a estruturação da segurança pública, né, o quanto que a segurança pública, inclusive, é central e estratégica para a garantia dos direitos humanos, para a preservação da vida e para a garantia de outros direitos sociais. Então, acho que, se deparando com esses processos, a gente não... Deputado Carlos e eu fizemos a escolha, junto ao que foi deliberado na criação do grupo de trabalho misto, de fato, não se ater aos fatos do Jacarezinho no sentido de permitir que o debate se amplie. Ou seja, não traremos detalhamento de outras operações, não é o caso. Em detalhe, apenas essa operação do dia 6 do 5. Mas nos permitir refletir sobre a política de segurança pública no geral e a garantia dos direitos humanos é o que a gente acredita que mais tem de potente nesse grupo. Então, seria esse, né, o nosso plano de trabalho. Passo aqui a palavra, se desejar, o nosso presidente também dessa reunião, o deputado Carlos Augusto. E adiante a demais deputados também que queiram fazer uso da palavra, sugerir, alteração. Já vejo ali meu vice. Passo, então, já a palavra para você, deputado Carlos Mink, não antes sem registrar a presença do ilustríssimo deputado Valdeque Carneiro. O presidente da comissão, Dani Monteiro, o delegado Carlos Augusto não ia falar antes como presidente da sessão ou mais adiante? Mais adiante, ele vai falar depois. Pode falar, fique à vontade. Então, deputada Dani Monteiro, Carlos Augusto, estou vendo agora o nosso querido Valdeque, Marta Rocha, eu acho que ela talvez tenha que sair porque tem a CPI da intolerância religiosa, até já me chamaram também para ela. E Dino, Marcelo Dino. Bem, queria saudar primeiro, Carlos Augusto, o entendimento de vocês dois para fazer um trabalho conjunto. Eu acho que a Assembleia inova, que geralmente segurança pública vai para um lado, direitos humanos vai para o outro, que nem aquelas paralelas que nunca se encontram. E vocês estão demonstrando agora que essas retas podem se encontrar. a gente quer mais direito e mais segurança. Então, eu queria saudar esse esforço conjunto de vocês. Queria dizer que o plano de trabalho apresentado é bem interessante. É claro que, ao longo do tempo, a gente vai se esmerando. Alguma coisa pode se fazer desnecessária, outra que a gente esqueceu, a gente vai acrescentar. Mas, como espinha dorsal, Dani Monteiro e delegado Carlos Augusto, eu acho que está bacana. É um bom roteiro inicial. Eu só daria duas sugestões, mas não precisa se constar formalmente em algum momento. Uma, como a gente está tratando de uma operação especial, nós aprovamos, no ano passado, uma lei sobre operações especiais. Aliás, o delegado Carlos Augusto teve um papel nessa aprovação. Delegada Marta Rocha, deputada também, e vários de vocês. Essa lei, Dani Monteiro, deputada, ela determina mil coisas que devem ser feitas. A questão do isolamento dos locais, do transporte em ambulância, a questão de maximizar as prisões e minimizar as mortes diz que o planejamento tem que estar nessa direção. O eventual afastamento, ainda que não punitivo, do policial que, eventualmente, cometa uma morte, ainda que em autodefesa. Isso não significa uma punição. Ele só pode ser punido pela corrigedoria, etc. Mas, então, a gente tem... Vejo agora aqui o coronel Salema chegando aqui. Bom dia, coronel Salema. Mas, então, dentro da minha cabeça de comissão do cúmplice, como a gente tem uma lei recente sobre operações policiais, eu entendo que, pelo menos, cinco artigos dessa lei foram descumpridos nesta operação do Jacarezinho. Então, eu acho que a gente deveria se debruçar sobre isso, porque a gente está falando de uma operação. tem uma lei recente que diz como devem ser as operações. Eu entendo, numa primeira visão, que, pelo menos, cinco pontos da lei, eu não vou aqui desenvolver quais os cinco, foram descumpridos. Então, eu acrescentaria na lista, até porque a gente vai estar discutindo com as pessoas também que planejaram ou coordenaram essa operação, se conhecem a lei e por que os pontos foram descumpridos. Então, essa é a minha primeira observação. A segunda e última, já vi que você gostou do cúmplice. A segunda e última observação, até porque aqui a gente não está discutindo mérito, estamos discutindo planejamento e o plano de trabalho que foi apresentado, é na questão das alternativas. Eu falei rapidamente um dia no plenário, mas faço questão de repetir de forma bem resumida aqui nessa reunião conjunta das duas comissões. como vocês sabem, eu estive na Secretaria do Ambiente, Secretaria Estadual do Ambiente. Nessa temporada, nós fizemos várias atividades sustentáveis em comunidades onde havia o PP. Mangueira, Rocinha, Jacarezinho, Salgueiro, etc. 18 comunidades. O que é nessas atividades? Fábrica Verde de Reciclagem de Computadores, só no alemão, teve oito turmas, projeto premiado. É comoda ensinar o pessoal a fazer roupa, luminária, a partir de tecidos descartados. É com o buffet, aproveitar partes das comidas que não se usa, talos, sementes, cascas e fazer coisas deliciosas. Mas tudo isso com formação. Esse do EcoBuffet era com a turma do nutricionismo da UERJ, sua universidade, Dani Monteiro. E jardineiros comunitários, inclusive com o apoio da Fiocruz para algumas plantas medicinais, a fitoterapia. Esse conjunto de atividades durante três anos, em 18 comunidades, nós retiramos cerca de 18 mil jovens do tráfico, porque vários deles faziam esse curso, tinham uma bolsa pequena, e depois iam trabalhar, o pessoal da Fábrica Verde ia trabalhar em oficinas de conserto de celular, de televisão, e isso tudo parou. Isso tudo parou. O Estado entrou em crise, eu saí da Secretaria há oito anos, isso não foi retomado, uma tristeza. O Fábrica Verde, Dani, não sei se eu já comentei contigo, foi internacionalmente premiado. A gente fez uma Fábrica Verde em Luanda, em Angola, e outra na Guatemala. Então, por que eu discuto isso? A questão das alternativas. Quer dizer, será que o Estado só entra na comunidade para dar tiro? E olha, que nós éramos uma secretaria desse tamaninho. Mais forte era a Secretaria de Trabalho, a Secretaria de Ação Social, a Secretaria de Cultura. Essas quatro atividades que eu estou dizendo, em 18 favelas, em 18 comunidades, era da Secretaria do Ambiente. Claro, a gente só entrava nas comunidades que tinham o PP, porque a gente não tinha que pedir licença para o traficante. E tinha recursos do FECAM, que a gente bancava essas coisas. Por que eu digo isso? Vamos desenvolver mais e resgatar experiências. Quer dizer, a motivação avisada por essa... anunciada para essa intervenção, eu vou concluir. Desculpe interrompê-lo, mas a gente já passou em mais de cinco minutos. Se puder concluir, obrigado. Tá bom, desculpe. Então, eu encerro aqui. A motivação era tirar os jovens que estavam sendo recrutados para o tráfico. Então, essas atividades e outras são exatamente atividades que tiram jovens do tráfico dando uma alternativa. Então, eram as duas observações que eu fazia. Uma, o cúmplice da lei e outra, alternativas para a juventude, sobretudo, para não caírem nas garras dos traficantes. E, então, agora, já vi registrado aqui a presença do deputado Valdeque Carneiro, registro também a presença do deputado Coronel Salema e pergunto se ambos os deputados, algum dos dois, querem fazer uso da palavra. Deputado, eu gostaria também. Sim, deputado Márcio e o governo deputado Valdeque e depois o Alberto e depois o Salema. Presidenta, eu só queria pedir ao Alberto, porque é questão de ordem, eu só queria pedir ao Alberto, ao Salema, ao Marcelo do Seudino, aos demais participantes, Presidenta, que, no que concerne a escuta com especialistas e pesquisadores, que Vossa Excelência repetisse novamente as pessoas, as entidades, os órgãos, e que se alguma pessoa, de alguma forma, quiser, de repente, colocar algum nome que nós possamos melhorar os debates, essas pessoas, por favor, que o façam, é o momento também. E o deputado Márcio Galberto, sempre uma pessoa bem esclarecida em relação a isso, por isso que eu interrompi, tá, deputado? Para que a gente possa, de alguma forma, melhorar os debates aí. Obrigado. Tudo bem, deputado Carlos Augusto? De maneira nenhuma, sem problemas. Registra aqui também a presença da deputada Renata Souza, que acabou de adentrar na sala. Bom dia, gente. Perdoem um atraso que eu estou de uma reunião para outra e já vou correr para a CPI. Mas queria registrar a presença e também concordar de antemão com o que foi combinado pela presidenta deputada Dani Monteiro e também deputado Carlos Augusto. Obrigada, deputada Renata Souza. Então, antes de passar a palavra aqui, primeiro para o deputado Valdeck, depois Márcio Boberto, depois deputado Coronel Salema, vou só reler essa parte dos especialistas a pedido do deputado Carlos Augusto. Escuta a temática com especialistas e pesquisadores da área de segurança pública. Colocamos a ONG Justiça Global, o ISER, a Criola, o LAV-UERD, que é um laboratório de pesquisa e produção de dados, o GNI-UF, também um laboratório de pesquisa e produção dos dados, a Clínica de Direitos Humanos da UERD, a Anistia Internacional, o delegado Marcelo Carregosa e o delegado Rafael Garcia. São esses aqui, são esses nove participantes. Então, passo agora a palavra ao deputado Valdeck Carneiro. Bom, bom dia a todos e todas. Saúdo especialmente a deputada Dani Monteiro e o deputado Carlos Augusto que nos coordenam e nos lideram nesta agenda de hoje, que eu quero dizer que considero da maior importância, não só pela necessidade de um parlamento se colocar em relação àquela operação do Jacarezinho, mas mais do que isso, pela dimensão, sabe, Carlos Augusto e Dani, pela dimensão, eu acho até histórica, desta agenda que o parlamento Fluminense faz, porque assim seria muito importante se nós pudéssemos contribuir para superar isso que talvez seja uma falsa dicotomia. Do que eu estou falando? Que quem trabalha na área de segurança pública não respeita direitos humanos, despreza direitos humanos e quem atua na área de direitos humanos, os ativistas, odeiam policiais. se a gente pudesse contribuir para superar essa dicotomia e no sentido de fazer com que se perceba que é possível, que é necessário, eu diria até que é indispensável praticar uma política de segurança pública que proteja a população, que proteja os cidadãos e os cidadantes sem desprezar a cidadania, sem desprezar os direitos, enfim, então, isso é possível. Então, essa agenda tocada em conjunto por ambas as comissões tem um simbolismo e pode dar uma contribuição muito importante a esse debate muitas vezes marcado por essas clivagens, por essas polarizações, enfim, com certo nível de superficialidade. Em segundo lugar, eu acho que o deputado Carlos Mink trouxe aqui uma contribuição muito relevante no sentido de lembrar que já que são duas comissões da Assembleia Legislativa, eu aprendi com o velho professor Faldeck, nunca comece uma pesquisa sem saber o que você pode filar nas salas e nas gavetas ao lado, ou seja, às vezes já tem coisas feitas por aqui. É o caso da Assembleia Legislativa, nós temos leis aprovadas sobre a matéria, então, uma boa contribuição é nós também levarmos em conta o que a Assembleia Legislativa já produziu, quais são os disciplinamentos que já estão em vigor no Estado do Rio de Janeiro e como que isso tem sido levado em conta ou não, em parte ou no todo no contexto dessas operações. Portanto, a contribuição do Mico nesse sentido parece muito adequada. Uma outra coisa que eu queria dizer é a valorização, como consta no plano de trabalho, é a valorização das oitivas. É muito importante que a gente possa se abrir ao máximo para ouvir os sujeitos implicados nessa operação, tanto policiais quanto a sociedade civil organizada. É claro, no caso do Jacarezinho, nós temos várias entidades organizadas importantes. Eu quero aqui citar o NICA, quero aqui citar o LabJAC, ou seja, coletivos locais que trabalham no campo da educação, no campo da cultura, no campo da comunicação visual. Então, eu queria valorizar de forma muito veemente dentro do que consigo fazer esse propósito das proibições. As oitivas, inclusive, se nós julgarmos adequado, fazer oitivas, deputada Dani, não apenas, deputado Carlos Augusto, não apenas na Assembleia, mas, quem sabe, até a gente fazer uma sessão de oitivas no local, ir ao encontro das pessoas, ao encontro desses coletivos. Enfim, isso me parece uma ideia válida que eu quero submeter aos colegas aqui. Um terceiro ponto ainda dentro do meu tempo, e vou concluir, o governador do Estado, Cláudio Castro, logo após a operação do Jacarezinho, anunciou pela imprensa, como todos sabemos e ouvimos, que ele pretendia, sobretudo, ele demarcou no tempo, o segundo semestre deste ano, ele pretendia ocupar as favelas do Rio de Janeiro. Eu quero aqui dizer o seguinte, eu sonho com o dia em que o Estado, o poder público, ocupe as favelas, ocupe os territórios populares, com uma agenda de desenvolvimento de direitos e de cidadania. Então, nesse sentido, eu queria deixar como uma ideia, no momento que nós considerarmos adequado, que essas duas comissões em conjunto possam ter uma agenda com o governador do Estado para saber dele quais são os planos, como ele pretende fazer essa ocupação das favelas e como nós podemos contribuir. que debate a gente quer fazer com o governador sobre essa ideia que ele lançou para a sociedade de que pretende ocupar as favelas a partir do segundo semestre. Eu acho que as nossas comissões têm muito a contribuir na convergência e na divergência, não importa, mas no bom debate democrático sobre como se pode fazer isso. Então, eu queria falar sobre esses três pontos, sobre a lista e queria aproveitar para lembrar dentro daquele primeiro item ainda, das coisas que a Assembleia já aprovou, o MIM que lembrou aqui a lei sobre as operações policiais, eu quero lembrar, Carlos Augusto, uma outra lei que vocês todos aqui ajudaram a aprovar, não teve voto contra, enfim, que foi a lei que instituiu o plano de desenvolvimento de cidadania e direitos em território de favelas. A Assembleia legislou sobre um plano estruturante, o plano de metas favela cidadã, um plano estruturante para que o Estado chegue com uma agenda de cidadania, com uma agenda de direitos, com uma agenda de oportunidades. Então, na conversa com o governador, eu acho oportuno que a gente trate com ele também, olha, tem uma lei, tem um lastro legal, tem uma base para o governador fazer o que ele pretende fazer dependendo do que seja. E aí concluo dizendo em 30 segundos sobre essa lista que foi lida pela Dani a pedido do Carlos Augusto, só queria perguntar se está contemplado o núcleo de pesquisa coordenado pelo professor Michel Misse na UFRJ, que me parece importante, e também o núcleo coordenado pela professora Silvia Ramos na Universidade Cândido Mendes. não querer fazer esses dois acréscimos em relação à listagem que foi linda, que me parece muito boa. E lembrar, quem sou eu aqui para ensinar a quem é profissional da área de segurança e que está aqui presente sabe mais do que eu, mas, assim, em um dado momento, o Brasil produziu um programa federal que eu acho que não deve ser jogado fora, pode ser aproveitado, que é o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, o Pronace. Eu acho que o Pronace merece ser levado em conta, merece ser revisitado, merece ser, enfim, tomado não como exemplo, como modelo, como referência, mas como uma política pública que merece a nossa consideração dentro dessa perspectiva de articular a preocupação necessária com a segurança pública e a preocupação igualmente necessária com os direitos humanos e a promoção da cidadania. É isso. Maravilha, deputado Valdeque Carneiro. Muito obrigado. Sim, muito obrigado pelas contribuições, colocaremos aqui no final para os encaminhamentos. Passo a palavra agora para o deputado Márcio Gualberto e depois deputado Coronel Selema. Peço também para que, caso algum deputado ainda esteja na sala e queira fazer uso da palavra, registre aqui no site ou aguarde ao final da fala o deputado Márcio Gualberto e me passe. Ok? Então, com a palavra, deputado. Bom dia a todos. eu gostaria de falar que por parte da polícia não houve a quebra de nenhuma lei. A polícia entrou no jacarezinho para cumprir com a lei e para que a polícia possa diminuir a letalidade, como foi dita, é preciso que seja combinado com os criminosos que não atirem, não é mesmo? Quem atirou contra a polícia tentando assassinar os policiais foram bandidos que estavam com a K-47, com M-16, com a R-15, com a R-10, com o FAO, com o G3, ponto 30, ponto 50, metralhadoras, granadas, essa é a realidade. Dizer que o policial quebrou os protocolos, olha, chega a causar uma indignação gigantesca. E qual é o protocolo que os bandidos precisam seguir? E eu aguardo essa resposta. Qual é o protocolo que os criminosos seguem? Falar que a polícia quebrou o protocolo, além de um desrespeito a todas as instituições policiais, na melhor das hipóteses, é uma demonstração clara de manipulação da realidade. A realidade não é esta. A favela do Jacarezinho, como as outras favelas e morros que são dominados por traficantes e milicianos, na maioria esmagadora dessas comunidades, o que existem são pessoas de bem, o que existem são pessoas que trabalham honestamente, são pessoas que querem vencer na vida de forma correta, mas que são subjugadas por criminosos. Essa é a realidade. Eu não trabalho com versões, eu não trabalho com narrativas falsas, eu trabalho com fatos. e o fato é esse. Nós temos hoje 81% de localidades dominadas por traficantes, 19% de localidades dominadas por milicianos. e dentro dessas comunidades uma maioria esmagadora de homens e mulheres trabalhadoras que são aterrorizados por esses criminosos e que desejam paz e que desejam libertação. Então, o protocolo a polícia não quebrou nenhum. A polícia age sempre dentro da lei. Mas eu tenho uma solução para que a letalidade, a tal letalidade diminua. É só os criminosos não atirarem. eles possuem a opção de se entregarem e não fazem. É simples. A comissão, vamos acompanhar uma operação policial em tempo real e aí eu acho que nós vamos ter uma ideia acertada do que acontece. Porque ficar exigindo que a polícia tenha determinadas posturas de dentro de um gabinete não me parece adequado, não me parece justo, não me parece verdadeiro, não me parece real. Primeiro ponto. Segundo ponto, presidente Dani e presidente Carlos me perdoem, mas eu vou eu vou trazer alguns elementos sobre os tais especialistas. O que nós teremos e o que eu pude perceber dos órgãos e dos vários atores, como foi o termo usado pela Dani, os vários atores que serão chamados para essa roda de diálogo e de debate, na sua maioria esmagadora, é o único pensamento sendo dito por diversas pessoas. Mas o pensamento é único. O pensamento e dentro dessas temáticas, agora o nome me fugiu, o nome que foi dado a isso, mas escutas temáticas. Oi? Escutas temáticas, deputado, oi? Essas escutas temáticas, nós já conhecemos bem os atores dessas escutas temáticas. É o único pensamento dito por pessoas diferentes, mas é o único pensamento. Então, eu quero sim sugerir outros atores, vou mandar isso por ofício, deputada Dani, deputado Carlos, vou mandar esses nomes e esses outros grupos por ofício para que sejam incluídos também, para que não fique no ar o pensamento que nós já sabemos. A maioria considera a polícia como o braço armado da burguesia e como genocida, como assassina de jovens negros. é essa visão da polícia. Absolutamente, sendo muito generoso, equivocada. Eu percebo uma inversão de valores completa aqui. Alguém já se preocupou em tentar averiguar por que esses criminosos estavam nessa vida, por que esses criminosos estavam com esse armamento, por que esses criminosos atiraram os policiais, por que quem matou o André Trias, o inspetor, quem matou o delegado, quem matou o... Peço desculpas, mas peço só para ir concluindo, porque já se passou o tempo de cinco minutos. Vou concluir, presidente, vou concluir, todo mundo falou, eu vou concluir, mas todo mundo falou de forma livre, não houve essa interrupção, presidente. Mas, enfim, então, eu acho que essas averiguações é que deveriam fazer. Na verdade, o que se está apurando e o que se quer achar é alguma infração por parte dos policiais? A verdade é essa. Mas os policiais agiram dentro da lei. E me desculpe, mas eu não vou concordar com muitas coisas que estão sendo feitas e de forma como estão sendo conduzidas. Mas já que está instalado isso, então vamos tentar de alguma maneira igualar, pelo menos em número, o nome das pessoas que, verdadeiros especialistas, quero ouvir as expressões do golpe, do choque, quero ouvir os delegados que participaram dessas operações, quero trazer outros promotores que lidam com isso, com juízes, como, por exemplo, o juiz Alexandre Braão, como, por exemplo, o procurador Marcelo Rocha Monteiro e tantos outros. A minha lista, eu vou mandar a minha lista. Eu espero que esse número seja igualado. Muito obrigado. agradeço, deputado Márcio Gualberto. Reitero aqui que o tempo é de cinco minutos, inclusive o deputado Carlos Mink, que começou os trabalhos, foi falando, trazendo um histórico e um grande resgate de algumas políticas que foram desempenhadas aqui no Estado, tanto de garantia de direitos como de segurança pública. Rapidamente, o deputado presidente Carlos Augusto a passar o tempo de cinco minutos solicitou que o deputado Carlos Mink concluísse. O deputado Valdeck não ultrapassou o tempo de cinco minutos. O deputado Renato entrou, fez uma breve consideração de segundos, ficou longe de chegar a um minuto e agora passa o deputado Coronel Salema que também está avisado dos cinco minutos. Antes de passar para o deputado Salema, quero reiterar, deputado Márcio Gualberto, a necessidade mesmo da escuta ser diversa, trazer diversos olhares, diversos temas, porque enquanto o Poder Legislativo desde o dia 6 vem sendo muito cobrada por todos os lados, por todos, desde agentes da segurança pública a moradores de favela. Então, ter a oportunidade de construir um trabalho densificado sobre o tema é a nossa perspectiva de embasar aqui a atuação dos 70 deputados da Casa. Inclusive, incluímos a frente parlamentar presidida por vossa excelência. muito nesse entendimento de trazer outros olhares que muitas vezes tanto eu não considero, quanto agentes da segurança possam desconsiderar. Repito aqui, a fala do deputado Valdeque Carneiro, acredito que nem policiais odeiam a garantia dos direitos humanos, nem defensores de direitos humanos odeiam policiais. Infelizmente, é uma contradição que foi colocada ao longo de um lastro de violência onde a gente enquanto o poder público lida de forma conturbada. A gente quer, por exemplo, aumentar o diálogo entre as pastas, entendendo que a garantia da segurança pública vem alinhada à garantia da educação, à garantia da saúde, o fortalecimento dos territórios, oportunizar a nossa juventude, desmantelar o crime organizado da sua estrutura de cima a baixo. Então, são processos que, obviamente, não é intuito tão somente do grupo de trabalho, não chegaremos a todos esses marcos, mas a gente tem aqui a tentativa de um trabalho em consenso. Sabemos dos dissensos que temos historicamente, sabemos o que nos trouxe até aqui, eu acho que também não há a pretensão de que esse grupo lide com todos esses processos, mas a gente quer fazer alguma contribuição. A principal coisa que a gente ouve sempre é que a gente não se escuta, que os defensores de direitos humanos não escutam policiais e que os policiais não escutam defensores de direitos humanos. Então, a primeira tarefa, a primeira missão desse grupo de trabalho é se escutar. Se lá na frente, após essa disputa, a gente vai concordar ou discordar mais, é parte da democracia e parte da atuação desse poder legislativo. Não queremos aqui de maneira nenhuma retirar atribuições de outras secretarias ou de outros poderes e nem se sobrepor a eles. Então, sem mais delongas, passo a palavra para o deputado Coronel Salema. Aqui não peguei mais inscrição de nenhum outro deputado, então, encerrando aqui na fala do Coronel Salema, ao final, deputado Márcio, da fala do deputado Salema, eu posso passar novamente a palavra para a Vossa Excelência, isso, ok? É questão de ordem, questão de ordem, presidente. Fica à vontade, presidente. Falar com o deputado Márcio Galberto, que a gente já tinha anotado aqui o juiz Alexandre Abraão e o procurador Marcelo Rocha Monteiro, e já colocaríamos os nomes deles por serem pessoas da Justiça, ou ser do Ministério Público, enfim. Então, é só para simplificar o trabalho, são pessoas imparciais que têm uma visão, às vezes, firme em relação aos debates, no que tange a operações, numa hora eles condenam, numa hora eles absorvem, então, são pessoas extremamente imparciais e que podem, sim, trazer muitos esclarecimentos aos nossos debates. Então, é só para colocar que a gente já ia colocar, já ia inserir-nos nesse sistema, nas comissões e para poupar o trabalho da excelência. Obrigado. Então, passo agora a palavra para o deputado Coronel Salema. Bom dia a todos, bom dia, parabenizando a Dani e o deputado Carlos Augusto pela oportunidade. é muito difícil falar depois de Márcio Valberto, Valdeck, nosso amigo Mink, mas a gente vai aproveitando um pouquinho de cada um. Como eu falei naquela outra reunião anterior que tivemos, hoje nós aqui somos apenas comentaristas, apesar da minha vivência do Carlos Augusto, do Valberto, dos outros colegas de parlamento, que cada um teve do seu jeito, hoje em dia a gente está apenas como observadores e comentários de que a gente não está no cenário, infelizmente para mim, que é onde eu gostei muito de atuar. O Mink, a gente sempre aproveitou alguma coisa, quando o Mink fala, mas, vamos dizer, projetos, nós temos muitos, esses que o deputado destacou aí, realmente são importantes, mas são sempre projetos voltados para as pessoas de bem da comunidade, assim como são também os projetos da CPP, que é a Guarda do Dia de Pública Pacificadora, eu estive lá há 15 dias atrás. Hoje, a CPP atinge mais de 4 mil moradores de comunidades, já chegou a atingir muito mais de 6 mil. Inclusive, eles continuam atuando onde a UPP foi retraída, que saiu do interior das comunidades e veio para lá de fora. Lá é permitido ainda que os projetos da Polícia Militar sejam levados para as crianças, adolescentes e também para idosos, são diversos movimentos, que é dança, música, arte, lutas, futebol e outras coisas mais. Então, os projetos nós temos muitos, mas são sempre voltados para as pessoas de bem. Como o próprio Valdeck destacou, as UPPs, quando foram instaladas nas comunidades, que tinha aquele projeto social, a UPP social, que ia entrar nos serviços públicos e a PM ficou sozinha. Mais uma vez, então, quem faz esse projeto é a iniciativa dos próprios policiais. Então, projetos nós temos muitos, mas só quem é acolhido é a população de bem do interior da comunidade. Quando a gente fala, às vezes, o direito humano e segurança pública, parece que realmente são divergentes. O Valdeck destacou também muito bem nisso. Então, a luta não é nós contra eles, jamais. Todos os cursos que eu participei, assim como eu acompanho também das Coimães, no caso aqui da Polícia Civil do Rio de Janeiro, são nos cursos, nos nossos manuais, nossas leis, os treinamentos. Ultimamente, principalmente, dos anos para cá, nós adotamos também uma cadeira dos direitos humanos. Nós fomos orientados nesse sentido. Principalmente, as últimas turmas da Polícia Militar, como foi voltado para a Polícia de Proximidade, essa turma toda dos últimos anos tem essa cadeira lá. Quer dizer, nós respeitamos, mas não somos respeitados pelos direitos humanos. Infelizmente, como a gente vê, diversas bases que a gente tem na corporação que já ultrapassa 3.500 policiais mortos em 20 anos, só na Polícia Militar. Então, a gente sabe como fazer, só como o Galberto também destaca, eu vou aproveitar as falas de cada um, não foi combinado com os russos. Se esses marginais tivessem também o lado social, como eu vi na minha infância, que eu não tenho vergonha de dizer que eu fui criado lá no Morro da Mineira, Catumbi, complexo, hoje é complexo do São Carlos, tudo agora é complexo. Eu via lá, o marginal não deixava o menor participar do tráfico, escondia as armas quando o idoso passava, ajudava o morador a carregar bolsas pesadas pelas vielas. Cadê? Onde é que tu vê isso hoje aí? Só vê o dono do Morro, que é um único traficante, é um só, o resto é assalariado lá, é funcionário. E aí você está rico, esse está bem, às vezes nem sempre está no interior da comunidade. Como é que chegam esses fuzis? Como é que chega essa droga? Esse papo é antigo. É claro que o resultado que a gente quer não é esse. Não é bom para nós. ontem eu participei de uma audiência pública, eu estava em Brasília, participei de uma audiência pública da Comissão de Segurança contra o Quim Organizado, tive até a oportunidade de fazer uma pequena fala, mas era sobre a saúde mental dos policiais. Teve uma fala do doutor Ancilotti lá da Polícia Civil, maravilhosa, o Coronel Leonardo, que é nosso diretor de saúde, o representante da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, foi um debate de alto nível. e a preocupação que a gente tem com os nossos policiais é tremenda. Oi, oi, voltou? Voltou o meu sinal aí? Essa preocupação que a gente tem com a saúde, nossos policiais, é tremenda. Nossos treinamentos são sempre voltados para a segurança, tanto do policial quanto do morador de bem. Infelizmente, o Marge não reage, que a gente sabe disso, que ele não pode perder seu armamento, ele não pode perder sua carga de droga, que ele fica endividado, então tem que pagar com a própria vida. Então, nem sempre essas execuções são feitas lá pelo próprio Marginal, eles mesmo cobram, eles têm o Tribunal do Tráfico, que é uma realidade, existe a pena de morte, sim. A gente tem assistido, o Marginal hoje não tem vergonha, não tem pudor em mostrar as atrocidades que comete contra os moradores. Esses, sim, têm que ser protegidos. A gente sabe que 99, não aponta qualquer coisa, são moradores de bem, são pessoas carentes, mas decentes. São gerações criadas dentro daqueles locais. eu conheço a história, a maioria que veio de origem humilde sabe disso. Então, são gerações criadas, por isso que a gente fala que tem um puxadinho, tem aquela coisa, porque o morador ali já faz questão que o filho esteja próximo, que o neto esteja criado ao seu lado, que tem como referência aquele padrão de família. Só que hoje, quem está intercedendo erradamente ali é o Marginal, botando suas barricadas, fazendo pichações, entrando na casa dos moradores, guardando seus materiais, obrigando o morador de bem a esconder, porque é o inocente útil, e esse fica na linha de tiro. Às vezes, até por obrigação para defender o traficante, que dá algum tipo de vantagem. Porque tem comunidades que o tráfico interno abastece lá o traficante. Só o consumo interno do próprio morador, uma própria Rocinha, uma Maré, o Jacarezinho, o consumo interno praticamente já abastece o tráfico. Para que botar barricada? Para que botar barrifônica? Aquilo só incomoda o morador de bem. A gente sabe, eu cansei de ouvir reclamações sobre isso. E eu ia pessoalmente fazer a questão de ir até para dar legalidade às nossas ações. E o Sérgio, que era tido como o Batalhão da Morte, é o batalhão que mais confronta no Estado, nós batemos metas reduzindo todos esses índices. Só que nem sempre o Marginal entende dessa forma. O Roberto resaltou isso, o Marginal não se rende. É difícil, não adianta, a gente não vai conseguir fazer esse debate atrás de Zoom ou de câmeras aqui dos nossos gabinetes. A sugestão é essa, vamos para a linha de frente, então a gente, pô, entrar junto com as polícias não seria a melhor solução. Porque as imagens já falam por si, poxa, a gente tem mais o morador para o que o morador filma. O Marginal filma o seu armamento, ele mostra o seu rosto, ele não tem mais medo da das imagens. Deputado, peço só que conclua, por favor. basicamente é isso, acho que todo mundo aqui já conhece um pouco das ações, nossas ações são todas reguladas, nós estamos na transparência, a polícia não mexe com política, não temos que interceder, eu vi agora o movimento aqui da própria Leste querendo indicar comandantes e secretários, acho que isso aí não é correto, a gente conhece o nosso profissional, Carlos Augusto sabe disso, a gente sabe quem é dentro da nossa própria instituição, não precisa de interferência externa, não pode misturar polícia com política e posso agradecer a oportunidade de estar junto com vocês daqui nesse momento que a gente é muito bom ouvir a todos, independente de que lado seja, qualquer que seja a ideologia, beijo grande no coração de todos, um bom dia. Obrigada, deputado Coronel Salema e reitero o finalzinho da sua fala, é muito bom a gente ouvir trajetórias e vidas diferentes da nossa, eu aprendi muito aqui com essa fala de vossa excelência agora, que sempre tivemos boas conversas sobre o tema, inclusive sobre esse tema de redução de índices de violência, letalidade, criminalidade, sempre peguei muitas experiências com a trajetória de vossa excelência. Então aqui, deputado Valdeck já registrou que logo precisará sair, mas ainda tem aqui deputado Márcio Gualberto querendo fazer uma rescrição. Peço, deputado, que seja, por favor, muito breve para que a gente consiga encaminhar aqui os pontos da reunião, obviamente, de maneira nenhuma, pretendo cercear a fala de vossa excelência, mas deputado, porque estava sumindo a câmera, eu pensei que tinha caído, mas de maneira nenhuma cercear a fala de vossa excelência, só que já constamos com uma hora e dez de reunião e a gente quer fechar e ainda tem como encaminhar. Então, só para reiterar sobre sua fala anterior, fala deputado Coronel Salema, deputado Valdeck, deputado Carlos Mink, a ideia era que a gente trouxesse um plano com uma linha geral de escutas, como a gente organizaria os dias e quem a gente nas coordenações do GT, eu e deputado Carlos Augusto já trouxemos como indicação, mas a ideia é que a gente traga e que também ouça os outros deputados, membros das comissões e também traduz, traga novas pessoas para serem escutadas. Então, teve indicações do deputado Valdeck Carneiro que serão incluídas, indicação também deputado Márcio Galberto vamos incluir, a gente só já informa e registra que vamos organizar as escutas de acordo com a quantidade de pessoas e os grupos sociais, então, para a gente também se ater dentro do possível, no sentido da gente ter nossas agendas disponibilizadas para esse momento e garantir que as escutas aconteçam. Então, é muito importante também que os deputados ao indicar pense numa composição geral, na nominata que a gente vai ter ao final desse processo. É isso, então, deputado Márcio, com a palavra. Eu vou contar aqui, te aviso com dois e peço que faça no máximo em três, se possível, para que a gente possa ir para os encaminhamentos. Vai lá, deputado Márcio. São apenas 30 segundos, deputada Dani. É porque eu me lembrei que o deputado do Valdeck trouxe a questão da dicotomia entre direitos humanos e segurança pública. Mas essa dicotomia existe porque esses mesmos defensores dos direitos humanos, muitos dos quais estarão nessas reuniões temáticas, eles acusam os policiais de genocidas e eles pedem o fim das polícias. Então, essa dicotomia não é provocada por nós, policiais. Nós, policiais, não fazemos manifestações na porta de ninguém pedindo o fim de quem quer que seja. Pelo contrário. E nós não acusamos ninguém de genocídio. Uma palavra habilmente construída para denegrir a imagem das instituições policiais, o que, na minha opinião, é gravíssimo. Muito grave mesmo. E, repito, se novos nomes não chegarem, o que nós temos até agora em larga escala é uma mesma opinião, não são diversos olhares, é o mesmo olhar, é o mesmo olhar sendo visto por diversas pessoas, mas é o mesmo olhar. É a mesma opinião sendo dita por diversas pessoas. E é neste sentido que eu quero dar minha contribuição, assim como eu tenho certeza que o coronel Salema, o deputado Carlos, nós queremos dar a opinião para que outras vozes que normalmente são silenciadas possam ter o seu direito de falar. Então, é isso, deputada. É nesse sentido. Agradeço a todos. Agora, também, teria que me ausentar, pegar a estrada, mas fiquem com Deus. Deputada Dan. Pode ir lá, deputado Mink, rapidamente para a gente partir para a minha mesa. Isso, também, também os mesmos três minutos. A gente não está aqui nessa reunião inicial para polêmicas, mas não é razoável que uma última intervenção põe em causa um trabalho sério. Isso é uma coisa completamente inaceitável. Todas as intervenções, a intervenção do coronel Salema foi muito boa. Ele conhece a polícia, ele conhece, inclusive, o coronel Padrone, que trabalhou muito comigo no combate ao crime ambiental e ele também trabalha na linha de não politizar e até fez uma crítica muito boa. É verdade, há deputados querendo indicar delegados. Isso, no passado, foi uma coisa terrível. Eu queria apoiar o coronel Salema a sua preocupação, muito justa. E só para concluir, Dani, contestar essa fala inapropriada de quem me precedeu. Vou dar um exemplo para a vossa excelência muito rápido. Em 2019, fizemos três audiências públicas. Uma com os peritos, tinha mais de 100, para fortalecer a perícia. A outra, para fazer cumprir a minha lei de proteção às testemunhas. Sabe o coronel Salema e o delegado Carlos Augusto que a parte técnica e a parte testemunhal é muito importante para elucidar os crimes e combater a impunidade. E a terceira audiência que a gente fez foi apoiar o Disque Denúncia. Estavam lá delegados, o delegado de homicídios e vários outros, e o MP, atestando como o Disque Denúncia é importante para capturar dirigentes de milícias e do tráfico sem disparar uma bala e sem matar um jovem de uma comunidade. Então, só para dizer que apenas em 2019 fizemos três audiências, as três a favor da perícia, da proteção à testemunha, do Disque Denúncia, todas elas com delegados, coronéis, peritos, para fortalecer uma polícia inteligente, bem paga, investigativa e independente e cumpridora das leis, como a maior parte dos delegados e policiais quer ser. Então, é para contestar essa ideia de que nós não nos preocupamos com isso. Eu me preocupo com isso a vida inteira. A gente só conseguiu, coronel Salema, fazer esses projetos que eu mencionei em 18 favelas porque tinham OPPs lá. Se não fosse os PMs controlando as armas na comunidade, esses projetos em 18 comunidades que eu falei que foram um sucesso, não teriam sido realizados. Então, o meu cumprimento e o meu reconhecimento, projeto meio que fracassou, a gente tem que repensar, reconstituir novas bases, sem os erros do passado, mas isso propiciou projetos como esses e, como você falou, dezenas e dezenas de outros, igualmente importantes ou até mais. Obrigado, Dani Monteiro. Obrigada, deputado Carlos Min, que faço das minhas palavras as palavras de Vossa Excelência, muito no entendimento que a gente tem aqui uma compreensão que nem estamos caçando defensores de direitos humanos, nem estamos caçando policiais. A gente sabe que os policiais são servidores públicos, trabalhadores precarizados no exercício de sua função, que muitas vezes têm que desempenhar mais do que foram formados ou fizeram um concurso para estar fazendo. A gente sabe que eles atuam em áreas onde o Estado muitas vezes não chega ou chega apenas enviando esses agentes. Então, muitas vezes tem que fazer o trabalho da justiça, o trabalho dos direitos humanos, o trabalho da educação, o trabalho da garantia de direitos que precariza a função do trabalhador. Não por acaso, o deputado Coronel Salema nos destacou aqui a necessidade urgente de debater o tema da saúde mental dos policiais, porque a ausência de saúde mental, o adoecimento mental deles indica exatamente essa precarização da função de quem está tendo que ser médico, professor e policial ao mesmo tempo. Então, é um pouco sobre isso que a gente fala da necessidade de atrelar mais o debate da segurança pública e dos direitos humanos, porque contradições e divergências à parte, muitas vezes, são esses dois setores que alcançam os rincões do nosso Estado, as periferias e favelas mais distantes que outras instituições do poder público não chegam. Então, chegam os defensores pela proteção e garantia de direitos da galera que está ali, muitas vezes, relegada do poder público e o policial é enviado para combater algo que não é só a criminalidade, o crime organizado nas favelas, é garantir algo que não está na mão dele garantir. Como que a polícia vai disputar, por exemplo, a nossa juventude com tráfico? Essa disputa tem que ser feita pelo Estado como um todo. É desonesto, é na minha visão e eu não tenho problema nenhum de falar isso como defensora de direitos humanos. É cruel, atenta, sim, aos direitos humanos dos servidores da segurança pública, porque querem que façam um trabalho que o Estado não fez até aqui, aí manda o agente e o agente das categorias de base para lá, para dentro resolver décadas e décadas de descaso do Estado no geral. Então, meu reconhecimento mesmo para os agentes que tentam no exercício da sua função garantir uma boa atuação apesar da precarização do seu trabalho. Aqui, certamente, contem com essa reflexão, inclusive, a Comissão de Direitos Humanos está aberta para todos os agentes da segurança pública. aqui deputados de muito nome e trânsito na área da segurança, o que precisarem da comissão é reforço, já falei, sim, plenário, seguirei reforçando, contem com a comissão, pode acessar, a gente atenderá policiais, agentes da segurança pública da mesma forma que a gente atende moradores de favelas. Não há nenhuma dicotomia para a gente na garantia dos direitos humanos para todos. Para mim, não tem contradição nenhuma na defesa disso, muito por isso que estamos construindo esse grupo de trabalho. Então, sem delongas aqui, até para que a gente consiga concluir nossa reunião, recebemos aqui a indicação de alguns nomes, deputado Valdeck trouxe alguns núcleos de pesquisa, deputado Márcio Galberto trouxe diretamente, nominalmente, alguns nomes do Poder Judiciário, mas se incumbiu de trazer futuramente outros nomes e serão agraciados e serão agraciados e apreciados pela coordenação do GT. Deputado Valdeck Carneiro trouxe a possibilidade de, em algum momento, a gente se reunir também esse GT com o governador, algo que vou adendar também nos encaminhamentos como algo importante. Disse também de um atendimento que esse grupo de trabalho ministro possa fazer lá no local, na favela do Jacarezinho. Acho que, a princípio, a gente deixa como algo possível para a gente fazer, inclusive, já havia colocado essa possibilidade para o deputado Carlos Augusto, ali na entrada, no início do Jacarezinho, a quadra da escola de samba do Jacarezinho, que é bem em frente à cidade da polícia, grudada na cidade da polícia, tem só, atravessa a rua, você está na cidade da polícia, então é um local muito seguro para garantir uma visita da alérgica, se assim for, do desejo do grupo de trabalho, visitar e ouvir moradores, ouvir familiares, isso fica aí como algo possível para a gente construir. Um outro encaminhamento adendado por deputado Carlos Diminqui e deputado Valdeck, a necessidade de pesquisar legislações vigentes, fazer um trabalho prévio, anterior ao início a esse processo das escutas ou até concomitante, mas que a gente possa entender de onde a gente está partindo, de onde parte o trabalho desse grupo. Reforçar, como disse o deputado Coronel Salema, a necessidade de políticas cidadãs a partir também da segurança pública, então pensar processos como CCPP, Pronace, até uma reflexão sobre o que foi a última tentativa da questão da unidade de polícia pacificadora e reitero as palavras do deputado Coronel Salema, os policiais lá foram deixados, porque existiu um projeto de uma UPP social que não foi aplicado na sua totalidade, então de fato é uma última política pública recente desse ponto de vista de segurança pública cidadã e eu acho que a gente tem que sim se debruçar em refletir sobre ela, deputado Coronel Salema, suas contribuições aqui foram adendadas, não sei se perdi algum encaminhamento, peço para que alguém aqui, caso não tenha sido contemplado pelo que trouxe aqui ao final, aproveite para falar agora, se não eu passo para encaminhar tudo em bloco, porque todos todos os adenos eles entram no plano de trabalho que a gente apresentou, então a conversa com o governador, a inclusão de nomes, tudo isso está no bojo do plano de trabalho, a pesquisa de outras políticas públicas anteriores, como o PP, como o Pronace, então tudo isso entra no bojo do grupo de trabalho, eu queria aqui consultar o presidente Carlos Augusto para a gente encaminhar tudo junto em bloco, que é a aprovação do plano de trabalho do grupo de trabalho misto das duas comissões de direitos humanos e segurança pública, pode ser presidente? Quer encaminhar a votação? Pode sim, Dani, a doutora Marta Rocha, lembrando que a deputada Marta Rocha já aprovou todos os chamamentos, todas as datas, a deputada Renata Souza, salvo engano, também o fez, a deputada Valdeque Carneiro, salvo engano, já que também, aprovou todas as datas e lembrando sempre que as nossas oitivas serão acompanhadas por representantes da Polícia Civil, os sindicatos, da coligação dos policiais civis e tal, então é uma coisa muito democrática, como gosta de falar até o nosso querido Niki, é uma coisa que vai, apesar do discurso às vezes levar para o lado a gente tem que tentar de alguma forma fazer com que as coisas melhorem, que a gente possa de forma parcial chegar a um denominador comum, toda longa caminhada começa com primeiros passos e a gente tem que se desarmar um pouco, a verdade é essa. Bom, presidente, eu posso colocar aqui votação, a votação nominal, já fiz três, três deputados, queria saber de vossa excelência sua votação, acredito que seja aprovado para lançar de imagem da sua feminina. Vota favorável ao presidente. Miki, como é que você vota? Favorável, acompanhando o consenso e desejando ótimo trabalho para a nossa comissão. Obrigado, Coronel Salema, como vota, por favor. Coronel Salema agora está ocupado, está na chamada importante. Coronel Salema... Fala aí, presidente, espera aí, pode falar. Só para saber se você aprova aqui... Uma totalidade. Obrigado. Márcio Gouberto ainda está... Deputado Márcio Gouberto está conosco, eu estou com a tela aqui do telefone deputado Márcio Gouberto na escuta. eu vou passar para o Marcelo Dino, Marcelo Dino, por favor, por voto de vossa excelência. Favorável, com certeza. Favorável, Marcelo? Favorável, favorável, senhor. Obrigado. Vou novamente chamar os trabalhos da deputada Márcio Gouberto enquanto presente na sala. não. Só saiu. Bom, então, não havendo mais nada a tratar, se ninguém mais deseja a palavra, agradeço a presença de todos. Está encerrada a nossa reunião, agradecendo especialmente a presidenta Dano Monteiro pela parceria. Muito obrigado, Dano. Obrigada. A quem cumprimentando, a quem cumprimentando, cumprimento a todos os demais e principalmente os assessores também que estão aqui presentes. Muito obrigado a todos os assessores, de coração. e eu não vou nominá-los porque estou no celular com o risco de esquecer algum deles, e aí não dá importância devida. Muito obrigado, todos temos um ótimo dia. Valeu. Obrigado, deputado Carlos Augusto. Reitero os agradecimentos, tem sido uma parceria agradável trabalhar com vossa excelência e só reitero aqui a aprovação do plano então pelas duas comissões. Da minha comissão contei cinco votos favoráveis, aliás, quatro votos favoráveis e a presença do deputado Márcio Galberto que acho que caiu aqui, teve algum problema da rede que já estava demonstrando e não conseguiu votar. Vai deixar alguma data pré-agendada aí ou vamos aguardar um pouquinho aí as deliberações? As datas serão informadas, Salema, mas a próxima vai ficar entre dia 14 e 18 de junho, tá? Mas a gente informa, tá todas as datas direitinho, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau.